Música Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza beleza? Aqui é Daniel Lompa começando mais um comentário do dia Hoje é dia 16 de agosto de 2017 Vamos dar uma olhada nos pares, a movimentação que aconteceu durante o dia E vamos ver o que pode acontecer para amanhã, certo? Bom, começando aqui pelo índice do dólar Nós tivemos uma queda hoje, ele veio aqui nessa região da média Da média aqui de 21 períodos Não rompeu a máxima do candle anterior, de ontem E olha só, fez uma queda No gráfico de 4 horas aqui a gente consegue ver bem o que aconteceu Fez aqui um topo duplo e teve uma queda Teve uma notícia hoje também que derrubou o dólar Bom, com essa movimentação aí galera, já teve bastante efeito nos outros pares Começando aqui então, a análise pelo EURUSD EURUSD então a gente teve uma alta, ele vinha caindo Chegou até a romper essa mínima aqui Mas aí devido a queda do dólar, ele acabou tendo uma alta no dia E possivelmente pode romper a máxima desse candle aqui Desse candle negro que teve aqui, que é um candle de força vendedora Caso ele rompa então, esse candle aqui a gente pode ter uma alta do EURUSD Para talvez ele alcançar esse nível aqui Até coloquei uma linha aqui que eu estava fazendo um outro estudo E eu acabei deixando essa linha aqui Mas é possível que aqui seja um nível de alvo Se o EURUSD continuar subindo Ele está na tendência de alta, o mais provável é que ele continue subindo Então é isso Mas tem um detalhe que eu queria chamar a atenção É que no sentimento de mercado que nós temos lá na planilha do relatório COT Nós temos aqui então uma taxa maior dos vendedores nessa região aqui do EURUSD Aumentou bastante as posições líquidas aqui dos vendedores nessa região Talvez seja por isso que o EURUSD esteja com esse comportamento aqui Comportamento lateral Realmente está em uma consolidação aqui nessa região Não rompe fundo, nem topo, está consolidado Ele rompendo essa consolidação a gente tem então uma direção Até vou colocar aqui, vou colocar esse caixote aqui nessa região Vou deixar ele aqui Aqui Acho que aqui é um nível bom da gente ter ele Ele rompendo para baixo a gente tem a projeção dele Vamos colocar aqui assim Ele rompendo para baixo então a gente tem a projeção dele até esse nível aqui É possível que ele chegue até esse nível E ele rompendo para cima A gente tem a projeção dele até aquele nível ali Bem próximo do alvo Daquele alvo que a gente tem lá de 361,8% Então vou tirar essa linha aqui Vou tirar ela e deixar só essas duas aqui, certo? Então é isso aí galera Ele rompendo então isso aqui A gente tem alvo até aqui Rompendo isso aqui ele tem alvo até aqui Rompendo a máxima desse candle aqui A gente pode dentro de um time menor Ter algum movimento bacana e legal Olha só o candle forte que ele teve de alta Rompendo esse candle aqui Esse negro aqui Já tem alvo aí Para a gente poder se posicionar até em uma compra Vou colocar uma linha aqui para a gente poder ver bem Onde que é o nível Aqui Essa região aqui Se ele romper esse nível aqui A gente tem uma alta até próximo desse outro topo aqui Dá para pegar alguns pontinhos aí Uns 500 pontos E aí já é um sinal também Melhor Um sinal melhor De que ele pode romper Esse caixote aqui Para alcançar esse alvo aqui Esse nível aqui Então ele precisa romper essa região aqui Perceba que aqui ele já está consolidado de novo Ele consolidou aqui Rompeu e voltou Rompeu quase toda essa consolidação aqui Aqui você pode imaginar um caixote também Aqui ele rompeu e fez quase A expansão desse caixote que ele montou aqui E voltou Agora aqui ele já vem fazendo outro caixote aqui dentro Então perceba que o preço vem acumulando nessa região aqui E fez esse nível mais alto aqui Esse nível maior Então ele rompendo aqui Ele pode buscar esse nível Rompendo esse nível ele busca esse nível aqui Rompendo esse topo Lembrando que lá no relatório Código a gente tem o rompimento do topo anterior No índice do Euro SD Vamos lá para o SDJPY Olha só O SDJPY então teve uma queda forte Com a notícia aí Com a queda do dólar Teve essa queda Ele estava numa região aqui Das médias Uma região de resistência Agora ele corrigiu um pouco Aí a 50% desse candle de alta Que ele fez aqui De terça-feira Olha só A entrada A entrada foi aqui Para quem fez o acompanhamento do relatório Corte Fez a entrada aqui Pegou toda essa alta aqui Olha só que maravilha Pegou toda essa alta aqui 1.700 pontos Agora ele está aqui Quem está comprado ainda Ainda está com 900 pontos Positivo Nós temos aí Mais alguns dias Para permanecer Até sexta-feira Então é isso aí Hoje é quarta-feira Então a gente tem aí Mais dois dias Para a gente ficar posicionado Então vamos lá Tudo pode acontecer Ele pode cair mais Pode a partir daqui Ter montado um pivô de alta É possível Olha só Vamos dar uma olhada aqui No gráfico de quatro horas Toda essa alta que ele fez Foi um movimento Indicando aí Uma força compradora Essa correção Que ele fez aqui Já deixa para nós Um sinal de que pode ser Um pivô de alta Perna 1 Aqui Perna 2 E a projeção para cima Perna 3 Pode acontecer Esse movimento de alta aqui Mas primeiro ele precisa Acumular nessa região Para depois ter uma Movimento de alta Caso ele venha subir Para isso É necessário que o dólar Suba Tá O dólar precisa subir mais Para o movimento do SDJPY Se vão continuar numa alta Certo? Então tá É isso aí galera Para quem está posicionado Parabéns Para quem já saiu no trade Também saiu com bastante pontos Parabéns também Show de bola Pegou bastante pontos É isso aí Tá Evoluindo sempre Sempre GBPUSD Olha só Após o rompimento Desse caixote Que ele fez aqui Ele chegou Na máxima da expansão E acumulou Bem aqui Nessa região Sentiu suporte Aqui mesmo Impressionante Como funcionou Isso aqui Tá Ele está nessa região Acumulando Para chegar Próximo das médias Se o preço Não chega nas médias As médias Chegam no preço Tá Sinalizando aí De que O preço Então precisa tomar Uma decisão Quando chegar Próximo das médias Ou ele rompe Para cima E continua subindo Ou Sente a resistência E vai embora Para baixo Tá Uma coisa Me chamou atenção Bastante Hoje Foi isso aqui Nossa Quanto arriscalhado Mas tudo bem Olha só É O movimento De baixa Tá Olha só O cenário Uma queda Forte Aí No gráfico Mensal Ele subiu Para corrigir Aqui Na média Próximo da média Já fez Esse candle Negativo Ele está Fazendo Esse candle Negativo Aqui No gráfico Mensal Prestes A continuar Uma queda Tá Olha Rompendo Rompendo A mínima Desse Quedo Aqui Do mês Anterior Já era É queda Então aqui No gráfico Semanal Olha só Ele já tinha Deixado Aqui Essa Escrela Cadente Bem aqui No topo Que ele fez E aqui Confirmando A queda Tá Tá Sentindo No suporte Na média Móvel Certo Mas Tudo indica Que ele pode Cair Tá Então a gente Até Já pode Descartar A hipótese De que ele Chegue Nesse nível Aqui De 261 8% Tá Então é possível Que ele continue A queda Certo Então é isso Aí galera É isso Aí Ó Aqui já está Fazendo A curva Ó A média Lenta Aqui do MacD Já vem Fazendo a curva Ó A média Mais rápida Aqui ó Já vem Fazendo É O cruzamento Pra baixo Né Então indica Pra nós Aí de que Ele pode Chegar Nesse nível Aqui ó Esse nível Aqui Tá Então é Pra você Que quer Arriscar E fazer Uma venda E tal Né Espero O preço Chegar Próximo Das médias Aqui ó Talvez No gráfico Diário Mas acho Que no gráfico De 4 horas Seria melhor Tá O preço Chegar Nas médias Se o preço Não chegar Nas médias As médias Vão chegar No preço Tá Quando ele Estiver Nessa região Aqui dentro Das médias Ou bem Próximo Das médias Aí você Faz aí Né Os seus cálculos Aí de quanto Que você pode Arriscar E tudo mais Né Pra não Colocar em risco Aí o seu A sua conta E deixa rolar Tá Até esse nível Aqui ó Bem próximo Aí desse nível Aí Tá Se você pegar Um trade Mais ou menos Aqui assim Né Próximo Das médias Tem aí 2 mil pontos Aí ó De queda 2.900 pontos Tá Caso ele continue A queda Ok Então vamos lá Vamos pro áudio SD Nossa Que coisa Audio SD Né Tocou direto Não fez aquele Candle que a gente Esperava Né Que particularmente Eu tava esperando Que talvez Um martelo Né Um Um engolfo Aqui né Só que menor Né Ele rompeu com tudo Com uma vela Elefante Se foi embora Né E aqui já Ficou bem complicado Pra gente colocar Uma ordem de compra Aqui Porque o stop O stop Correto Seria aqui embaixo Né Olha só 1.200 pontos Aqui Quase 1.300 pontos De stop Stop ideal Seria aqui embaixo Então O que fazer Se ele tocou direto Ele não deu aquele sinal De Que ia fazer uma reversão De tendência E se foi embora Muito interessante Ele chegou bem nessa região Aqui ó E tocou direto Que coisa Né Quem pegou Esse trade aqui Por essa região Quem arriscou Fazer uma compra Aqui Nessa região Com a ideia De 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 compra Pra ele chegar Nesse alvo Aqui Parabéns Tá Parabéns Pegou um trade Bom O que mais A gente pode esperar Dessa alta Que ele fez É uma correção Tá Até próximo Esse nível Aqui Tá A gente pode Até projetar Aqui uns 50% Aqui Botar uma Fibonacci Pra gente colocar Aqui pelo menos Um 38 Ou 50% Tá Olha Pode corrigir Até Esse 38% Aqui ó Tá Ou 50% Pra continuar subindo Tá E buscar Esse primeiro alvo Aqui Tá Então No gráfico De 4 horas Dá pra fazer Esse tradezinho Aqui Né Se você tiver Aí Observando Uma compra Quiser arriscar Numa compra No áudio SD Tá Enquanto o dólar Estiver caindo A gente vai ter Uma alta Aqui no áudio SD Né Normal Normal Porque o áudio Ele tá Com uma força Lá no relatório Corte A gente viu Que o áudio Tá com uma força E o dólar Ainda tá Naquele cenário De queda Né Então Ele corrigindo Aqui Olha só O gráfico De uma hora O que ele indica Pra nós Tá Ou ele acumula Nessa região E rompe Pra chegar Nesse alvo Né Ou ele cai Até as médias E depois volta Pra chegar lá Tá Então a gente Tem Dentro de uma Projeção maior A gente tem Uma projeção menor Olha aqui No gráfico diário Olha só que bacana Aqui em cima Ele coincide Ó Ó O último nível Da Fibonacci Com 261,8% Maravilho Tá Então a gente Tem um cenário Menor Dentro do cenário Maior Mais provável Que o preço Chegue aqui Tá Do que aqui Porque aqui É região de resistência Olha só Esses topos anteriores Que ele deixou aqui Tá Então ele pode Fazer uma correção E buscar esse nível E buscar esse nível E buscar esse nível Tá Não é nada Não é nada Se você pegar o trade Por aqui Assim Ó Tem aí Tem aí 900 pontos Quase mil pontos Pra pegar Tá Caso ele Caia Até a região das médias Aqui ó 38% E você comprar Você já passou De mil pontos A mil 200 Mil 200 pontos Tá No áudio SD Bem legal Bem legal Tem oportunidade boa Aí no áudio SD Tá O SD CHF Fez uma queda Tá É Tava dando aí Sinal de que Poderia romper Né Essa região aqui Sentiu a resistência O dólar caiu E ele voltou também Despencou Tá Voltou pra região aí De 38% De Fibonacci Tá acumulando Nessa região aqui Então o dólar caindo A gente tem mais uma queda Tá Se o dólar inventar Subir ou acumular A gente pode ter um cenário Então aqui de acumulação E até mesmo Uma reversão Nessa Nessa tendência aqui Continuar Continuar alta Tá Pra chegar nesse nível aqui Então tudo vai depender Do que o dólar Vai fazer lá No índice Tá Então tá É isso aí Então vamos ficar aguardando aí Né O preço acumular Nessa região aqui Pra possivelmente Dar uma Um sinal de compra Tá Olha só a queda Que ele fez Tá bem na região 38% aqui ó De Fibonacci Tá Ele acumulando aqui Já fez um fundo Né Ó Fundos ascendentes Tá Se ele montar um fundo Aqui vai continuar É Característica de fundos Ascendentes Tá Só não romper Só não romper o topo Tá Mas ele tá fazendo então Um triângulo aí Ascendente Tá Se a gente observar bem É um triângulo ascendente Né Ó A região aqui E aí E aí Ele rompendo Rompendo essa região Aqui É confirmado Que ele busque Esse nível aqui O próximo Tá Então Caso você Né Seja aí num perfil Agressivo E quiser arriscar Uma compra aqui Né Põe stop aqui embaixo Tá Stop aqui embaixo Ó O MACD já tá cruzado Pra cima Nós estamos olhando No gráfico diário Tá No gráfico de 4 horas O MACD tá cruzado Pra baixo Mas tá Quase Tá Quase Tá Por essa queda aqui Né Ele voltou Tá Fez aí uma curva pra baixo Devido a essa queda Que ele fez aqui Tá Mas se o preço começar a acumular E der um Até uma pequena alta Logo a gente tem O MACD cruzado Pra cima de novo Né Confirmando de que pode subir Certo O SDCAD O SDCAD Então Ele não fez aquela projeção Né Que eu tinha feito Né Pra ele chegar em níveis Mais altos Tá Realmente ele sentiu A resistência aqui Dentro das médias E Pô Fez aí um Candle elefante Né Um engolfo Engolfou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Candles Tá Engolfou aí Os sete últimos Dias aí Que teve Aí tá Ele engolfou Engoliu Tá Com esse único Candle aqui Então Indica pra nós De que o É Que o SDCAD Vai continuar caindo Tá Possível que ele busque Essa região aqui De suporte Tá Então aí tem Bastante pontos Aí né Daqui Até aqui embaixo Até a linha de Simulat 1500 pontos Até esse nível Aqui tem 2000 pontos Tá Eu coloquei Essa setinha aqui Você sabe Que que é Essa seta aqui Ó Indicando pra baixo O que que é isso aqui Foi a entrada Do relatório Cote Tá Saiu aqui ó Na terça-feira A informação De venda Tá Do SDCAD Ó Terça Quarta Quinta Sexta Saiu pra nós A informação Tá De que aumentou aí É Os compradores Do CAD Né Consequentemente Dá o inverso Né É O movimento Do SDCAD É De venda Tá Então É Pela estratégia Nós teríamos que Entrar vendido Aqui Né O candle Abriu aqui ó No dia né No domingo À noite Ele abriu aqui Né Então Pela estratégia Nós teríamos que Está posicionado aqui Então ele fez Essa alta Olha aí ó Subiu 1144 pontos Tá Pra quem Aguentou Esse trade aqui Né Fez esse trade E aguentou Né Agora já está Positivo aí Tá Ó Já está positivo Em 410 pontos 380 400 pontos Tá E é possível Que ele continue Caindo né Porque a gente Tem mais dois dias Aí É possível Que ele vá buscar Aí mais um Mais aí uns mil pontos Aí tá Ó Se ele buscar Essa região aqui ó Olha só Você vai pegar 2 mil pontos Aí a partir Daquele A partir dessa Entrada aqui ó Tá Bom Por enquanto O relatório corte Tá confirmando Aqui no USDCAD Certo Ó A entrada foi aqui E ele já Já Buscou lá Um nível Né Já tá positivo Claro Ele fez uma correção Aqui mas Voltou Tá positivo Certo Show de bola Vamos em frente É NZD USD Olha só Tá deixando Um candle Aqui Muito bacana Né Se ele Fizer aqui Um candle De reversão De tendência Né De força Dos compradores Tá Bem Bem bacana Ok No gráfico Aqui é gráfico Semanal Tá Olha só Semanal Ok Se ele fechar A semana Com um candle Assim Né Ó Martelão Aqui na Região das médias Ó De suporte Tá Então a gente Tem aí Todos os indícios De que O preço Poderá continuar A tendência De alta Ok Pra buscar Aquele nível Lá Traçado Aqui em cima Tá Então Galera Vamos ficar Espertos Aí Tá No gráfico Diário Vamos dar Uma olhada No gráfico Diário Que ele fez Aqui Ó Olha só Fez um candle Grandão Né Bem forte Aqui Engolfou Esse candle Anterior Tá Esse candle Do diário Engolfou Esse anterior Tá E tá Na região Aqui Uma região De resistência Certo Ele rompendo Todo esse nível Aqui Essa região De acumulação Que ele fez Aqui Então Nós teremos Uma alta Né E possivelmente Pra ele buscar Primeiro Essa região Aqui Se você Entrar Comprado Aqui Arriscar Uma compra Tem que colocar O stop Aqui embaixo Tá Tem aí Mil pontos Tá Mil pontos De stop 900 pontos De stop Tá E Pra você Pegar Aí Projetando Até Esse alvo Aqui Ó Até A máxima Você tem 2 mil pontos Aqui Certo Ó 2 mil pontos Até É Esses Quêndos Aqui Essa região De resistência Tá Mas Se você Quiser Ficar Posicionado Então Coloca o stop No lucro Né Depois Depois Que você Entrou E o preço Começar A subir Se O preço Começar A subir Então Coloca o stop No lucro E deixa rolar Tá Deixa rolar Pra ele buscar Esse nível Aqui Ok Bom Vamos dar uma olhada Aqui na prata O que aconteceu Olha só É O dólar Caindo A prata Sobe O ouro Sobe Né Então Olha só Olha o candle Que ele fez Aqui ó No gráfico Diário Engolfou O candle Anterior E aqui Indica Pra nós Alta Né Alta Lembrando Que lá No Índice Do Relatório Cote Nós temos O índice Shark Index Tá Aquele índice Shark Index Ele tá Ele tá Mostrando Mostrando Pra nós Que essa Região Aqui Tem bastante Compradores Posições Líquidas Aí De compradores Nessa região E olha O que aconteceu Tá Tem muita Galera Aqui ó Muito Trader Tá Muitas Instituições Comprados Aqui ó Então O preço Veio Nessa região Aqui ó Das médias E já Logo Subiu Né Ó No próximo Candle Ele já Subiu Rompeu Né Rompeu Aí a máxima Do candle Anterior Tá Agora Tá Nessa região Pode Dar uma Acumulada Ele pode Dar uma Retraída Vamos Dar uma Olhada Aqui No gráfico De 4 Horas Ó Como Ele pode Dar uma Retraída Pra continuar O movimento Que ele Tende a Fazer Ó Ele tende A fazer Esse movimento Aqui ó Chegar nesse nível Caso ele Rompa Tudo isso Aqui Ele chegue Nesse nível Aqui ó E mais provável Mais exato Nesse nível Aqui de 161,8% Tá Que é a projeção Da Fibonacci Certo E o que Dirá Do ouro O gold O gold Também Tá fazendo A mesma Característica Da prata A prata Faz o movimento Primeiro Faz um movimento Aí É É Com maior Volatilidade Tá E indica pra nós Aí também O cenário Né De que o ouro Também pode fazer O mesmo movimento E olha só Que o ouro faz Também fez Aí um engolfo Engolfou O primeiro O quendo anterior Tá Do gráfico diário Chegou próximo As médias Já logo Já sentiu O suporte Subiu E Tá nessa região Aqui Pode fazer Pode fazer Aí Um movimento De mais alta Pra chegar Nesse nível Aqui Tá Então essa região Aqui pode ser Uma região De acumulação De consolidação Tá Pra depois A gente ter Um posicionamento Melhor do que Pode acontecer É No relatório Cote Tá Nós não temos O relatório Cote Do Do ouro Do gold Tá Mas eu tenho Aí a informação De que É Os traders Aumentaram As posições De compra Do ouro Aumentou Então Indica pra nós Que isso aqui É uma região De resistência E pode ter Uma acumulação No ouro Tá Bom O ouro subindo Nós vamos ter O dólar caindo Né Então tem toda aquela Característica Né Que um é O inverso Do outro Tá O dólar caiu Caiu hoje Então o ouro subiu E assim Sucessivamente Se nós tivermos O ouro subindo Provável que o dólar Vai cair mais Tá Então é isso aí galera Fica mais aqui Esse comentário Do dia Tá Um abraço Pra todos aí E pra você Que quiser participar Aí dos grupos Tá Os links Vão estar Na descrição Do vídeo Tá Também vai ter Aí dois links Do nosso site Do grupo Aí Tá O site Tá bem bacana Tem bastante ferramentas Aí Que você pode usar Você é trader Iniciante Pra você Que já é veterano Também Né Tem bastante coisas Né Se você quiser Também Aproveitar E E usar A nossa ferramenta Aí que a gente tem Aí a mais nova Que é O relatório Cote Também vai estar No site Tá Disponível Lá De graça Tá Tudo que tem lá É tudo de graça Não é cobrado nada Você pode participar Pode entrar no site Lá da Manavegada É E ver o que tem lá Tem também Uma TV Informativa Lá Né Que Que indica aí Várias situações Do mercado Tá Várias notícias Aí do mercado Pra você Se atualizar Então fique por dentro Aí do que acontece No mercado Acesse aí O nosso site E faça parte Da nossa comunidade Tá Tem os links aí Do Facebook Do WhatsApp E do Telegram No WhatsApp Tá lotado Você não vai conseguir entrar Tá É difícil É difícil Mas tem lá No Facebook E no Telegram Então que você pode participar Tá Um abraço pra todos Aí Até mais Tchau 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 Tchau